E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e mais informações temos aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha só, vamos acompanhar aqui o que está rolando na web. Goleiro Bruno recebe abescorpos de Marcos Aurélio. Vejam só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marcos Aurélio Melo, concedeu nesta sexta-feira abescorpos para assoltar o goleiro Bruno Fernandes de Souza, de 32 anos, preso em 2010, acusado de barbares com sua ex-mulher. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão em 2013 pela morte da namorada Elisa Samudio. Segundo o entendimento do ministro, o goleiro tem o direito de responder em liberdade, já que o réu é primário e possui bons antecedentes criminais. Colocou-se em segundo plano o fato de um paciente ser primário e possuir bons antecedentes. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas a esta altura. Sem culpa formada, o paciente está preso há seis anos e sete meses. Nada absolutamente justifica tal fato, escreveu Marcos Aurélio. Com essa decisão, o goleiro poderá aguardar a apreciação dos recursos em liberdade. O habeas corpus foi um pedido impetrado pela defesa de Bruno, alegando bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. O goleiro Bruno disse que não esperava a soltura através de seu advogado. Já falando em advogado, ele diz que o goleiro Bruno quer voltar a jogar e informa já ter recebido contatos. É isso mesmo. Se de fato, por solto, o goleiro Bruno quer voltar a jogar o mais rápido possível de seu advogado, Lúcio Adolfo, que garante ter recebido ligações nas últimas horas de clubes interessados no atleta. O representante do jogador, contudo, preferiu ocultar o nome das equipes. O último contrato de Bruno foi com o Montes Claros Futebol Clube em 2014. De acordo com a Rede de Futebols, plataforma de monitoramento do Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, o vínculo ainda existe e só terminará em 27 de fevereiro de 2019. Hoje, ele não tem contrato com ninguém, disse o advogado Lúcio Adolfo. Mas ele vai voltar a jogar. Vai voltar sim. Ele quer trabalhar. Ele ama futebol. Mais uma coisa de cada vez. Vamos cuidar da soltura dele. E depois, falamos nisso, acrescentou o advogado firme e forte em seu diálogo. A reportagem não conseguiu contato com o clube Norte de Minas para confirmar o rompimento do contrato. Recebi vários contatos nas últimas horas, mas não vou revelar os nomes dos clubes. Não posso dizer, afirmou o advogado Lúcio Adolfo. A volta do goleiro, se ela de fato ocorrer, demandaria um tempo maior. Isso porque ele teria que entrar em forma física e técnica, além de ganhar ritmo de jogo. Mas Bruno ainda pode ser inscrito, por exemplo, no campeonato mineiro, embora seja algo inviável. O registro de jogadores pode ser feito no estadual até o dia 14 de abril de 2017. Olha aí pessoal, será que o Bruno voltará a jogar? Ah, mas não para por aí a notícia sobre Bruno, onde nenhum familiar enquanto ele estava preso, ou até mesmo agora após o habeas corpus. Nenhum familiar ou mesmo um amigo acompanha a soltura do goleiro Bruno. Apenas dois curiosos foram ao local para aguardar sua saída. Acostumado a atrair multidões aos estádios, quando defendeu o Atlético de Minas. E o Flamengo, o goleiro Bruno, não conseguia chamar a atenção para o dia de sua soltura. Apesar da notícia de que o ministro Marcos Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, havia mandado soltá-lo nesta sexta-feira. Apesar de dois curiosos, foram à Associação de Proteção à Assistência ao Condenado. Em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, nenhum familiar ou amigo compareceu à unidade prisional. Até o fim da manhã, apenas os advogados de defesa e jornalistas estavam no local. No meio da tarde, o motoboy José Roberto Ferreira, de 55 anos, e o porteiro Roberto César da Silva, de 36 anos, chegaram de moto ao APAC, morador do Vespasiano, também na Grande Belo Horizonte. Roberto disse que gostava do futebol e acredita que Bruno ainda voltará a jogar. Olha aí, galerinha, e você, também acredita nisso? Você acha que tem alguma possibilidade desse jogador voltar à sua forma física e técnica a tempo? Bom, se depender do morador Vespasiano, ele disse, eu acredito nisso, acho que ele ainda tem o que mostrar, afirmou. Já o advogado de Bruno, tem evitado em falar sobre o futuro do cliente, mas segundo ele, o jogador ficará 30 dias em Belo Horizonte e não descarta a possibilidade de voltar ao futebol. Ele tem sondagens de clube, não vou falar quais, acho que isso é um assunto dele particular. Não me sinto à vontade para falar sobre isso, argumentou o seu advogado. E aí, galera, o que vocês acham sobre esse jogador, sobre toda essa repercussão? Deixe o seu comentário. Meu nome é Washington Lisboa e mais informações temos aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas, um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!